Olá! Estamos finalizando o Agosto Dourado e eu, Giovanna, como pediatra da Clínica Mimar, venho aqui enfatizar a importância do leitamento materno exclusivo, que é considerado o padrão ouro da alimentação da criança. O leite materno deve ser oferecido desde as primeiras horas de vida até o sexto mês de forma exclusiva. Esse leite materno vai estar oferecendo todos os nutrientes que são necessários para o crescimento e desenvolvimento da criança, além de oferecer também os anticorpos maternos que vão proteger essa criança contra doenças infecciosas como pneumonia, meningite, otite, diarreia e doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade. O elo afetivo que é desenvolvido entre a mãe e a criança também é muito importante e que vai contribuir para o desenvolvimento emocional e cognitivo dessa criança. A mãe que amamenta também vai estar sendo beneficiada e com a proteção de algumas doenças, inclusive com a proteção do câncer de mama. Estudos que têm sido feitos e já está comprovado que a criança que recebe leite materno exclusivo durante os seus seis primeiros meses vai desenvolver uma melhor resposta imunológica às vacinas que são administradas também nesse período. Com tudo isso, aleitamento materno exclusivo é o padrão ouro da alimentação da criança e associado com a imunização adequada nesse período, formam o combo perfeito de proteção contra várias doenças dessa criança. Música 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 Música